Música Ixi, que treta danada, o povo ficou doido agora, o que que tá acontecendo? Brasil trocando as leis mais uma vez Tamo junto galera, canal clandestino Tchenedira E também Tchida Terra da Rainha, como a gente fala sempre Hoje tamo ai com um vídeo pra tentar esclarecer um pouco das dúvidas Chegou várias agora, nossa a caixa de mensagens chegou assim Vixi, estourou uma guerra, o que que tá acontecendo? Eu fui ver lá uma, fui ver, tava lendo as mensagens, as várias mensagens que chegava Aí eu fui olhar o que que tava acontecendo e deu vontade de rir porque Esses tempos atrás eu fiz um vídeo Já deve ter aí uns seis meses, um ano, já nem lembro mais direito Que eu fiz um vídeo que eu tinha colocado E a negada caiu de pau, velho Chegou lá e pá, 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 caiu uma setana em cima Eu, né, você não entende porra, eu não Tá falando bosta, tá falando isso Brasil, 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 aquela coisa toda Eu tinha feito um vídeo falando que O governo brasileiro copia Demais leis Leis de outros países Tem muito neguinho que achou ruim Não aceitou de jeito uns patriotas A gente, nós inventamos As leis Mas meteram o cacete em mim Bom, o que que tá acontecendo agora Mais uma vez Essa coisa de copiar leis Quero usar um exemplo, assim, que Pra vocês entenderem mais ou menos O que que é, né, que assim, bem claro Bem básico mesmo, assim, pra vocês entenderem O que que acontece, né Quero que vocês peguem duas pessoas, né Uma com a cabeça Evoluída pro negócio Pessoa inteligente Esperta Que sabe negociar Que sabe fazer negócio Que sabe crescer Né E aquele ignorante Que não tem cabeça pra bosta nenhuma E quer comprar tudo Além das possibilidades que essa pessoa tem Ou seja A pessoa não tem a base Não tem a possibilidade financeira Mas quer se aparecer Quer chegar lá em cima Pá Eu sou o cara Eu sou isso, eu sou aquilo E aquele Né, que tem a mente Né, a mentalidade A cabeça pros negócios Sabe como é que organiza Sabe como é que faz as coisas Vai fazendo a base De grau pro degrau Até chegar lá em cima Né O teto Não começa pelo teto Como ignorante Sem a base Não O cara começa pela base Depois cresce E faz o teto O que que quer dizer isso? Alora Alora Pega O cara esperto E o cara ignorante A Europa Ela tem Ela começa Pelas estruturas A pessoa O governo Os governos Vários países Ainda mais agora Com a União Europeia Tem um sistema padrão Tudo mais ali Eles vão fazendo As bases As estruturas Né Vai crescendo devagarzinho E faz o teto Depois jogam as leis O Brasil Que é aquele Sem cabeça Nenhuma Vê Alguma coisa Que tá legal Né Na casa de outra pessoa Que tá dando tudo certo ali Copia E joga ali de qualquer jeito Sem ter base Nenhuma Ou seja Você pegar uma lei Que funciona bem Aqui na Europa Que funciona perfeitamente bem Na Europa E jogar no Brasil Vai dar merda Porque aqui tem estrutura No Brasil Não tem estrutura Pra certas coisas O que que foi agora Fala Chega logo no assunto Já achei legal Que eu fiquei Tá vendo Eu falei Caralho Eu falei Mudaram o sistema De habilitação No Brasil Mais uma vez Né Já mudaram os transportes Isso aquilo Não sei mais o que Já tinha uns bafafás Tempo atrás E das categorias de moto Né Que mudou ali Os negócios das motos Não sei mais o que lá Eu fui só escutando E fui vendo Só aquilo ali né Agora chegou um Tante mensagem Perguntando Que falou assim Que vai ver a carteira Brasileira agora A habilitação É idêntica Aquela europeia Eu deixei lá ver Esse negócio Quando eu fui ver Eu comecei até a rir Praticamente Ela é igual É igual Aqui na frente Só muda A bandeirazinha Que não tem E aqui Tá escrito Drive License Lá tá escrito República Brasileira Mas o resto É de plástico É de plástico Vai ser a mesma coisa E a parte de trás É igual É idêntica Cara É assim É a mesma coisa Parecendo que Algum ministro Alguma coisa lá Fiz assim Puta que parou Na Europa Tá legal aqui lá Pera aí E aí foi lá Tirou uma foto Com o celular Vai lá Imprima aí Põe República Brasileira E solta essa bagaça Cidadão que se foda E solta o negócio Desse jeito O pessoal ficou meio Tá meio Em confusão Com a cabeça Meia doida assim Por causa desse tanto De categoria Aqui atrás Né O Vamos ver se vai dar O foco aí Tá vendo O tanto de categoria Que tem aí O pessoal tá tudo doido Categoria galera São só Quatro Né Moto Carro Ônibus E caminhão São quatro categorias Na habilitação Tem só quatro categorias Mesmo que aqui tenha Treze Aqui não sei quantas Tem Vamos ler Ah né Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Aqui tem quinze desenhos Aí a pessoa pensa Caramba Vou ter que tirar Quinze carteiras São quinze categorias Não Categorias são só quatro Vamos lá de novo Moto Carro Ônibus E caminhão Categoria A Né Vamos começar pelas motos Pra deixar Tentar explicar o mais Ser o mais básico possível Pra tentar Tipo assim Esclarecer As várias perguntas Que chegaram Aqui na Europa Tem A categoria B Ela te dá direito De dirigir Moto Pilotar moto Até cento e vinte e cinco Eu tiro a carteira Categoria B Eu posso dirigir Um scooter Até cento e vinte e cinco Cilindrada Né Ou seja De motor pequeno Baixa cilindrada A1 A2 A A AM São só Divisões Ou seja A Agora eu não lembro direito Como é que era ali Mas acho que AM era automático Ou Abaixo de cinquenta cilindrada Ou seja Aqui um rapazinho de dezesseis Dezessete anos Um adolescente de dezesseis Dezessete anos Ele pode ir lá e tirar uma carteira Pra dirigir Pra pilotar um scooter De baixa cilindrada De cinquenta Setenta cilindrada Ele vai lá e tira AA1 Ou AM Pilota aquela lá A1 A2 Dependendo qual for Que eu não lembro direito Ela te dá o direito de dirigir Ou scooter Sem marcha Ou moto Com marcha Ou moto De alta cilindrada Ou seja AA Né Categoria A Tá aí embaixo Vamos ver Vamos focalizar de novo Debaixo lá da A2 Lá ó Tem A Quando a pessoa tem A Ela pode dirigir qualquer tipo de moto Alta cilindrada Baixa cilindrada Scooter Qualquer coisa AB Tem B1 Né Que seria furgão Tem o B Eu vou ter que ir agora Pra tirar carteira de carro Pra dirigir furgão Vou ter que tirar pra furgão E não pra carro Pra carro vale pro furgão Não vale mais pra carro Como é que funciona Categoria B Ela te dá o direito de dirigir Veículos Autoveículos Carros Até 3 toneladas e meia Pode ser um furgão Pode ser um carro Pode ser Aquilo que seja Até 3 toneladas e meia A categoria C Que é transporte de Mercadoria Né É o que é o caminhão No caso do Brasil Se eu não me engano Não quero é O pessoal tira a categoria D E vale todos os dois Né Tipo assim D Eu posso pilotar carreta e ônibus Carreta e ônibus Nessa lei Entrando aí agora A categoria D Ela vai ser dividida Eles vão praticamente D Transporte de pessoas E C Transporte de cargas E a E clandestina Como é que é esse negócio aí Porque aqui a E No Brasil É carreta A E é carreta A E é carreta Na Europa Coisa que vai acontecer aí também Categoria E Categoria E Né É uma extensão De uma habilitação Que você já tem Ou seja Exemplo básico Elementar Eu tenho a categoria B Comprei um carro Estou dirigindo um carro Tudo mais Vou lá Pô Vamos para escalar No Mato Grosso Eu preciso de uma carretinha Para pôr uma canoa em cima Se eu tiver só a categoria B Que com certeza Tenho 100% de certeza Que vai acontecer isso aí Você agora com a B Você puxa uma carretinha Quando entrar isso aqui Você com a categoria só B Você não pode puxar Uma carretinha atrás Você vai ter que ir lá Tirar a E Porque ela vai ser Uma extensão Da sua categoria B Ou seja A B mais E Carro E reboque Eu tenho a C Transporte de Mercadoria Você dirige um truque Dois Três Quatro Cinco Dez eixos Mas é um Rígido Um pedaço só Sem reboque Ah mas eu quero ser carreteiro Então você vai ter que tirar a C Transporte de Mercadoria Mais a E Que dá o direito De colocar um reboque lá atrás Então repetindo É uma extensão Da carteira Que você já tem Ônibus Mesma coisa Transporte de Pessoas Categoria D Ah E a E E a D E Que quer dizer Tem Não sei se no Brasil tem Mas aqui tem vários A gente vê demais na rodovia Tem ônibus Que tem um reboquezinho atrás Que seria um bagageiro Alguma coisa Ah É uma carretinha Engatada na traseira De um ônibus Que seria Acho que é pra colocar Mala lá dentro Bagagem lá dentro Se o motorista Daquele ônibus Não tiver A D Mais E Ele não pode engatar Aquele reboque ali atrás Se ele tiver só a D Ele tem que dirigir o ônibus Transportando pessoas Sem nada lá atrás Ele tem a D Mais E Ele pode engatar o reboque Eu tenho a C Mais E Eu posso pegar o cavalo Que eu tenho que engatar Uma carreira atrás Se eu tivesse só a C Eu dirigia só o cavalo Sem reboque atrás Categoria E É extensão De uma habilitação Que você já tem Ah Mas eu Pera aí clandestino Deixa eu entender direito aqui Então eu tirei a B Aí eu vou lá Engatar uma carretinha atrás Faço a B Mais E Então eu posso dirigir carreta? Não Porque você tem a B Mais E Carro e reboque Se você quiser dirigir caminhão Veículo comercial Pesado Não sei o que lá Aí você vai ter que ir lá Tirar a categoria superior Ele chama aqui de categoria superior Que é a C A C O A D Então assim Não é aquele bicho de sete cabeças O pessoal está tudo doido Nossa e agora Aqui fudeu lá Não sei mais o que lá Categoria Mesmo que aqui esteja escrito 15 15 desenhos Né Esse tanto de desenho aqui Categoria na habilitação São só 4 Moto Carro Mercadoria Pessoas São só 4 O resto é só extensão Se eu tirar Esse tanto de desenho Aí é Aí é aquela coisa Aqui é assim Se no Brasil Se cada desenho desse que está aí Ó Tá vendo? Tem vários desenhos São 15, né? Não são 15 categorias Categorias são só 4 Não são 15 Se no Brasil Esse C C1E C D 1E D Se lá Aí eles quiserem Fazer uma categoria A parte Tipo assim A A C1 É o Romeo e Julieta Pelo que parece aqui Truque mais um reboquezinho Então você tem que ir lá Pagar Pra tirar Essa categoria aqui Isso aí já é malandragem Isso aí já Porque aqui não é assim A C mais E Você pode dirigir Romeo e Julieta É... Bitrem Não tem aqui Mas você pode dirigir Porque é um reboque Né? Não quer dizer reboque assim Ou reboque assado É um reboque Dois reboques Três reboques O que tiver atrás É um reboque Então tipo assim C mais E O que tiver atrás Tá valendo Não que Ah, peraí, peraí, peraí Aqui ó Tá parecendo Um Romeo e Julieta Porque na Europa Tem assim, né? Tá lá Então peraí Isso aqui é uma categoria a mais A gente vai pedir dinheiro Pra fazer essa C1E Isso aí já é malandragem Não é Porque aqui não é assim Se ele fizer assim Aí já é treta Já é rolo Porque não é assim Chegou um colega aí Então lembrando Categoria são só 4 E na minha opinião Não tem nada demais Pra quem já tem As habilitações Pra quem já tá no trecho Pra quem já tem isso aqui Eu acho que não vai mudar Quase nada Ou seja Vai mudar Pros novos futuros Motoristas Que for tirar Aí sim vai cair Nesse sistema aqui De tirar A, B, E, C, E, E, E Aquelas coisas ali Pra quem já tem Se o governo Fizer uma coisa honesta Aspas de novo Se o governo Se o governo Fizer uma coisa Honesta Pra ajudar o cidadão Coisa que eu não creio Pra ajudar o cidadão O cara que já tem Uma habilitação D Mais E Que já tá dirigindo Um bitrem Já tá dirigindo Uma carreta O cara já é carreteiro Já há muitos anos Ele tem que pegar A habilitação D Levar lá no DETRAN Toma Eu sou já profissional Muitos anos Minha carteira era D Então eu sou caminhoneiro Não tô transportando pessoas Tô transportando mercadoria Por honestidade Por honestidade De um governo honesto Ele deveria pegar A carteira desse cidadão Tirar ela E dar a outra Com a C, D e E C mais E D mais E E Tá entendendo? Ali seria uma coisa honesta Se por caso Esse cidadão Que tem a carteira D Agora Chegar lá E apresentar a habilitação E falar Ah, eu sou carreteiro Eu tenho a categoria D Ah, não, peraí O senhor O senhor transporta pessoas O senhor não transporta mercadoria Então se o senhor Quiser dirigir o caminhão do senhor Que o senhor dirige há vários anos O senhor vai ter que ir lá na autoescola Pagar Pra tirar a categoria C Aí já é malandragem Isso aí já é É ser fela da puta É ser muito malandro Porque isso aí não é justo Porque Quando o sistema Começaram a mudar aqui na Europa Eles deram Tempo Pros motoristas antigos Entrar naquele sistema Trocar a carteira Mas quem tinha a carteira velha Não é que teve que refazer exames Ou aquela coisa toda Pessoas que Dos anos passados Ele tirava Acho que era só Era a mesma coisa do Brasil Era a mesma Idêntica coisa Tipo o meu sogro Ele tirou a carteira Quando ele era militar E quando mudaram as leis Que passaram essas categorias aqui Ele foi lá Deu a dele E pegou a outra nova Com as categorias dentro Tipo assim Não mudou nada na vida dele Porque ele já era motorista Antigo Ele já tinha as habilitação Não chegou a ser motorista Mas já tinha as habilitação Então Não é que o governo Pediu mais dinheiro Pra ele Pra ele ir lá Fazer mais categoria Porque mudaram a lei Cartão de qualificação Coisa que já foi copiada daqui Já tem aí Que seria o Mopo Cano Não sei como é que é A mesma coisa Motoristas velhos Que já tinham experiência Que já dirigiam Caminhão Tudo mais ali E não tinha Isso aqui Isso aqui tem que fazer São 140 horas São 140 horas Pra tirar isso daqui E os motoristas antigos Eles não tiveram Que fazer o curso Porque o pessoal Já tinha experiência Já tinha Já tava no trecho Tudo mais Eles pegavam A habilitação dele E ir lá Fazer o pedido E o governo Mandava Pagava uma taxinha Acho que 15 20 contos E pegava o cartão De qualificação Porque eles já eram Qualificados Já tinha Trabalhado há muito tempo Os motoristas novos Aí tem que ir lá Fazer o curso Tem que ir lá 140 horas Tudo mais Vamos lá de novo Carteira Pra quem tá Já No trecho Tudo mais ali Eu espero Pra você Que seja Já profissional Já tá trabalhando Que não mude Nada pra você Se mudar Alguma coisa Se eles acrescentarem 15 categorias Como tá aqui São 15 São 15 desenhos Mas não são 15 categorias Categorias são só 4 Se eles acrescentarem 15 categorias Na sua Habilitação Na sua CNH Isso aí Isso aí é uma puta De uma malandragem Acho que aí o brasileiro Deveria Meter fogo No Detran Porque Ou no ministério Sei lá Quem faz essas leis Porque isso aí Já é muita sacanagem Tipo Tanto que o brasileiro Já sofre Tanto que tá pagando Cara pra uma habilitação Você ainda vai lá Copia da Europa E vai lá E mete 15 categorias Na pessoa Isso aí É ser muito Fela da puta Isso aí não tá certo Porque categorias São só 4 Não existe mais do que isso Não existe categoria Pra bitranzeiro Não existe categoria Pra Romeu e Julieta Não existe categoria Pra bicicleta Não existe Não 4 Moto Carro Transporte Mercadoria E ônibus Pessoas Acabou Tá aí Espero ter Tirado aí as dúvidas Pra vocês Outra coisa que eu creio Que muito em breve Vai chegar aí também Que eu sempre falei O pessoal ainda Continua tacando pedra Em mim É esse cartão aqui Isso aqui é o velho Meu da Itália É o do tacógrafo Pra quem dirige caminhão Com certeza Eu acho que não vai demorar muito Vai entrar esse daqui Esse chip aqui Ele tem a memória A capacidade de memorizar 28 dias 30 dias Eu vou falar assim De tudo que eu faço Dentro do caminhão Não vai ser o disco De papel Que você preenche todo dia Você pega esse cartão Coloca ele lá dentro E ele vai lá Dentro desse chip aqui Ele vai memorizando Por 28 dias O que o motorista fez Se correu muito Se respeitou as pausas Se fez tudo Praticamente é uma caixa preta Ali dentro Com a memória aqui Pessoal o cartão Que fica com o motorista Com certeza Eu tenho Pode escrever o que eu tô falando Vai chegar aí também Porque De jeito que tá andando as coisas Tudo, tudo, tudo O que acontece aqui Questão de pouco tempo Poucos anos Acontece aí também Então tipo assim Eu espero que Mudem Façam Primeiro a base E depois Mudem as vezes Porque é injusto Isso é injusto Fazer isso com o cidadão E deixar o cara doido Da cabeça Sem saber o que ele faz Isso aí não é justo Tá aí Espero ter esclarecido A pergunta de vocês Principalmente você Que me mandou a pergunta Que não tá entendendo nada Sobre estabilitação Nova Copiada 100% copiada Né Qualquer dúvida Qualquer coisa Que eu deixei de falar Que você já sabe Ou que você não sabe Comenta aí embaixo Deixa seu comentário Você que ainda tem alguma dúvida Que eu não falei Ou que eu deixei de falar aqui Ou que eu esqueci também Que são várias coisas Né Lei em cima de lei Em cima de lei Em cima de lei Em cima de lei Né Eu expliquei Como funciona aqui Né Espero que Se o jeito que funciona aqui Eles coloquem aí Porque se eles mudar Alguma coisa Mudar a instante de categoria aqui É malandragem Então não tá certo Aqui não é assim Né Se aqui Não é assim Se você quer copiar igual aqui Copia igual aqui E faça do jeito que tá aqui E começa fazendo a estrutura primeiro Pra depois fazer lei Copiar a lei Comenta aí embaixo Se você tiver alguma outra dúvida Que não ficou muito claro É nóis Tamo aqui pra te ajudar Eu, clandestino Henrique Santos Diretamente de Tancidade de Barton Esperando aqui pra descarregar Beijo na bunda Até a próxima E fumo Eu, clandestino Henrique Santos